Olá pessoal, tivemos uma semana intensa por aqui. Confira os destaques desta semana no Senado. A indicação de Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República foi confirmada no plenário do Senado, depois de ser aprovada em uma longa sabatina na Comissão de Constituição e Justiça. Foram 68 votos a favor. Aras então ficará no cargo por dois anos. A votação da reforma da Previdência na CCJ foi adiada para a próxima semana. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que esse adiamento não vai interferir no calendário estabelecido pelos líderes. Você já viu a nossa playlist sobre o tema? Clique aqui em cima para conferir. O discurso do presidente da República, Jair Bolsonaro, na Assembleia-Geral da ONU, repercutiu entre os senadores. Bolsonaro falou sobre o meio ambiente e defendeu a soberania do Brasil sobre a Amazônia durante o evento que ocorreu nos Estados Unidos. Quer saber mais detalhes? Clique no vídeo aqui em cima. Para fechar o Setembro Amarelo, assista ao programa Cidadania, com o presidente da Associação Psiquiátrica da América Latina, Antônio Geraldo da Silva. Ele diz que todo suicídio pode ser evitado, mas para isso a gente precisa estar sempre atento aos sinais. Se você conhece alguém ou você mesmo estiver com depressão ou pensamentos suicidas, não hesite em pedir ajuda. É isso, pessoal. Continue com a gente no nosso canal no YouTube e nas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram e no Twitter. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho